Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Mireia me ensina aí um sacolé, mas parece que deu ruim. Vamos acompanhar aí o vídeo? Agora vamos de assunto do sacolé, picolé, geladinho, sei lá como você chama. Olha isso, né gente? Aí vou fazer, ó. Achei bem pequenininho, né? Pensei que era maior, mas não faz de mal. Quantos vem? 100 unidades. Aí eu vou usar ameduim, leite em pó e leite condensado em paçoca também. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Olha aí, Paloma, acabei então filmando pra vocês. Mas ela tava sem leite, acredita. Não! Fugiram. Vem, vem! E vim comprar o leite no coisinho, o cozinho. Aí tá aqui, ó. E aproveitamos pra comprar pão de queijo e sopa também. Então, minha gente, eu vou colocar isso aqui de ameduim, ó. Vamos de açúcar refinado. Agora, minha gente, o leite. Eu vou colocar uma xícara cheia. Nem segredo isso. Depois do leite condensado. Isso aqui, põe o leite em pó, ficaria melhor, mas eu não achei leite em pó. Vamos de leite condensado agora. Minha gente, agora tem que bater até... Não tem como bater. Aí, minha gente, agora é a parte difícil. Que eu vou colocar o leite condensado aqui, ó. Tá falando do Gourmet, amor? Sim. E depois eu vou colocar o negócio, né? Peraí, deixa eu botar mais. Gosto muito. Tá bom, né? Uhum. Tá bom, pode ficar muito doce. E a parte difícil, minha gente, é agora. Quero ver agora a tua habilidade, amor. Ô, amor, faço como, que eu não sei? Oxi, eu faço a mínima ideia. Ixi, vai dar errado, então. O que tu acha? Vai dar certo, não? Eu não sei, não. Para, amor, peraí. Vai, né? Eu quero mesmo. Seu seguidor vai ver. Seu seguidor vai ver. Vai. Adrenalina. Tem como não, Gabriel. Ai! Vai derrubar. Olha aí, ó. Calma. Oi! Ó, gente, fiz aqui o Gabriel. Rindo do Gabriel. Que eu invento e boto ele pra se laxar comigo, né? Agora eu vou botar no congelador. Gente, eu tô me sentindo assim, muito invadida. Porque eu simplesmente fui fazer minha necessidade, gente. Como eu faço, como você faz, como todos nós fazemos. E incensou o quarto, o Gabriel entrou. E eu acho que ele nunca tinha sentido. Nossa, eu já tinha sentido. Desse jeito não, aqui. Isso foi os cachorros, amor. Gente, eu não sei o que foi que aconteceu. Que ele disse que incensou pro quarto. Ainda tá, Zinho? Zinho? Tá dando paciência aqui, não. Que bom. Me ergui. Com o meu cabelo. Tá sujo. E vou levar a pão de queijo pra Paloma, que eu comprei. Cadê a menina Paloma? Bá. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Latinha agora, eu vou. Pensei que hoje eu gravei pouco, né, gente? Gente, dia de luta, dia de glória. Hoje é o dia de luta. Chegou a visita. É o que, mulher? Que enganão, galinha. Tão feliz com medo, né? A calcinha preta é fiada. Por quê? Porque tá mostrando todinha a frente e atrás. É, e a pôr. Tem a calça de quem, vai, Madis? É de Má. É de Má. Padrão, responde que eles batam. O que é, mulher? Minha, irmã, mulher. Bastiga, rapaz, com fome. Tá com fome? Tô, não. Vai, menina. Come, que eu tava comendo com vontade. Eu também não, menina. Eu achei. Eita. E aí, pessoal, gostaram? Deixando nos comentários o que eu queria pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho. Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.